Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. E você vem comigo, eu estou aqui no bairro Carlos Prates. E eu estou indo para o bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. O bairro de Lourdes é região centro-sul, Carlos Prates é região noroeste. Eu nem sei porque eu estou esperando aqui, nem precisa. Vamos lá, essa aqui é a rua Rio Pomba, viu pessoal. Eu vou pegar a Avenida Pedro II daqui a pouco. E aí eu pego a Praça Raul Soares, que é uma das principais, é o Marco Zero em Belo Horizonte. Quando fala assim, de Belo Horizonte a São Paulo tem 500 e alguma coisa quilômetros. Em Belo Horizonte ao Rio tem 450 quilômetros. Mas esses quilômetros são contados a partir do Marco Zero, que não é a Praça Sete, como muita gente pensa. É a Praça Raul Soares, tá? Isso aí, deixa eu ver o nome dessa rua, porque eu sempre esqueço. É a Rua Três Pontas. Outra rua muito importante aqui no Carlos Prates, que leva ao centro e ao coração do bairro, né? Muito movimentada também. E vamos embora, já que abriu aqui, né? Eu não vou ficar parado. Tem muito sol em Belo Horizonte, tá vendo? Mas não tá quente não. É o inverno brasileiro, né? Tem um ventinho frio do caramba aqui. Belo Horizonte amanheceu com 10 graus. Agora deve estar na faixa dos 20 ou alguma coisa. Mas tem um ventinho aqui, gostoso, viu? E ao mesmo tempo o sol esquentando. O lombo, a cacunda. Essa rua aqui, ela termina, ou começa, eu acho que ela termina na Avenida Pedro II. É uma das principais avenidas aqui de Belo Horizonte, a Avenida Pedro II. Ela começa no centro, na região central de BH. E vamos que vamos, vamos embora. Se inscreva no canal, deixe o seu like, hein? É, o seu... O seu like, o seu comentário, a sua inscrição ajuda o canal a crescer, né? E ajuda, assim, eu não desanimar de fazer vídeos. Eu tenho feito até poucos vídeos de moto, né? É que eu sempre tô no mesmo caminho. E aí cansa, né? Cansa pra quem tá assistindo principalmente. Não é? Aí, ó. A rua, ó. Eu tô chegando aqui no início. É, eu falei termina porque eu tô vindo aqui, né? Mas essa, ela não termina. Essa rua começa aqui na Pedro II. E vai adentrando ao bairro Carlos Pratos. É, eu tô chegando aqui no início. Da rua Três Pontos. Isso aí, tem esse sinal aqui. Aí, logo na frente, eu já devia tá até na pista da... Dela derecha, né? E é lá, é pra lá que eu vou... É a pista dos ônibus. Tem que tomar um cuidado que na Pedro II, dependendo de onde você pega a pista dos ônibus, a multa é certa. Mas aqui não, porque aqui eu vou pegar a trincheira. Quem for direto ali onde tá parando ali o sinal, vai pro centro de BH daqui a uns 5 quarteirões por aí. Agora, a trincheira Horácio de Miranda Pereira. É isso aí. Por cima da trincheira passa a rua Padre Eustáquio. Na verdade, é bem no iniciozinho, né? Passa a avenida Nossa Senhora de Fátima. E o início da... Da Padre Eustáquio. E aqui eu vou pro elevado. Helena Greco. Tinha o nome de Castelo Branco, mas... Felizmente, tiraram o nome desses militares da ditadura. E aí fica elevado Dona Helena Greco. Isso aí. Pessoa que merece ser homenageada. Militares da ditadura devem ser quase esquecidos. Porque também não podemos esquecer da merda que aconteceu, senão dá o que dá aí, ó. Ao governo que nós temos aí, ó. Por causa de muita gente saudosista com aquela merda. Muita gente não. Uma turminha aí que nunca estudou a história. Aqui é a avenida Bias Fortes. Foi governador de Minas Gerais num passado distante. Isso aí. Aí, o Bias Fortes é de uma família lá de Barbacena. Uma família que politicamente, historicamente, mandava na política de Minas Gerais. E tinha rivalidade entre os Bias Fortes e os Andradas. Os Bias e os Andradas. Nós temos aqui em Belo Horizonte também a Avenida dos Andradas. A Bias Fortes, né? Foram bons governadores? Foram maus governadores? Depende, né? Depende. Depende da visão, né? De quem viveu a época também. E eu não posso falar de nenhum deles. Nem dos Bias, nem dos Andradas. Eu não vivi... Como é que eu vou falar que eles foram... Apesar que o Juscelino Kubitschek, governador de Minas, presidente do Brasil... E eu sempre falo bem dele, porque todo mundo falava, né? Eu também não vivi a época. Mas dos que eu vivi, eu posso falar com propriedade. Eu posso falar com propriedade o que eram os governadores, os presidentes aqui. O melhor presidente do Brasil, pra mim, Luiz Inácio Lula da Silva. O pior é essa coisa nojenta que tá aí. Que é o tal do... Jair Bostonaro. Essa porqueira. Que não vale nada. Eu não gosto de bandido, né? Agora eu vou seguir aqui, ó. Eu vou pegar a rua Curitiba. Por isso eu tô devagar. Porque, se eu não me engano, é a segunda rua ali. Então eu não vou ficar correndo pra passar os carros assim. Aqui já é Lourdes, tá? Ali era centro. Raul Soares, centro, barra Barro Preto. É a divisa do centro com o bairro Barro Preto. E aqui é Lourdes. O bairro de Lourdes é um bairro nobre, caríssimo. Um dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte tá aqui em Lourdes. E é um bairro bonito. A rua de trás era a rua Santa Catarina. Bem ao lado de Curitiba, né? Aqui deveria ser Paraná, mas é Curitiba. Porque nós temos a Avenida Paraná, então. Porque em Belo Horizonte é assim, ó. Começa a rua de baixo lá. A Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina. Depois a Avenida Paraná. Mas aí tem essa aqui que é a rua Curitiba. Deveria ser a Curitiba. Aí só vou parar aqui que eu tô chegando, viu pessoal. E depois vem São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Todos os estados do Brasil representados nas ruas aqui de BH. Valeu? Muito obrigado. Você veio comigo até o bairro de Lourdes. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu agradeço muito. Obrigado. Fui. Obrigado. 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 Obrigado.